Olá galera do YouTube, eu sou o Gê, mas podem me chamar Lidinho e sejam bem-vindos ao vídeo de Genshin Patch Cara, depois de quase, acho que um ano e meio mais ou menos, ou mais do que isso Que eu tinha dropado o Genshin, né? Voltei recentemente, né? Acabei de chegar na nação da água no Genshin, como que é o nome? No mesmo? Fontaine? Chegou na... Chegou nação do fogo aqui no Genshin Patch, vim dar uma olhada Só que tipo assim, eu não sei se eu vou poder entrar no... NINATLAN, né? Eu não sei se eu preciso terminar nação do... Ó, chegou aqui no Rio, que tem aventura, dá pra aumentar o nível de mundo Eu não sei se dá pra eu participar, né? De Nathlan, eu preciso dar uma olhada aqui Acabei de entrar, gente, não mexi em nada Preparar para a batalha, que que é isso aqui? Peguei um transmutador de babablibas ali Ah, esse daí é aquele item que dá pra pegar dois atributos Eu acho que aquele item, né? Que dá pra... Você cria os artefatos lá Dá pra você criar dois artefatos com sub-status Com dois sub-status que você escolher, né? Uma brisa assim? Olha lá, cara... Nossa, a Mihui agora, vou falar pra vocês A Mihui agora, fechou, hein? Pô, os caras acordou, hein? Depois de quantos anos, gente? Faz do Genshin? Três, quatro anos? Não lembro, mas... Mas os caras acordou, só que precisa dessa coisinha aqui, ó Parece uma fruta O que que é isso aqui? Progresso de extração Eu posso criar esse negócio aqui, mas eu tenho que destruir meus equipamentos? Não sei muito bem como funciona ainda, infelizmente Mas eu acho que é algo assim, mas legal Só preciso daquela fruta que ele tem ali só, né? Suba... Suba... Tubarão Eu tô surfando nas ondas E o... Agacha de arma que já mudou? Já mudou? Mudou, gente? Mudou, né? Eu acho que era dois aqui que tinha que pegar, não era? Agora, se você tirar o seu errado uma vez Na próxima garantia, você pega a sua arma Eu acho que é isso, não é? Eu acho que é isso O Gacha de arma do Genshin sempre odiei Sempre é uma sacanagem Ah, dá pra convidar um personagem de cinco estrelas também Pera aí, um minutinho Deixa eu ver aqui, quem que eu vou escolher aqui É verdade, nem sabe Nem me lembrava disso Pera aí Ah... Pera aí, pera aí O que que você faz na constelação aqui, meu anjo? Nível da órbita divina em três Óbita divina é a ultimate dela, não é? É isso aí mesmo Óbita divina é a ultimate dela Hum... Tá, cara quietinha Quietinha, só constelação três Faz o quê? Aumenta o passeio celestial Passeio celestial é o quê? É só ultimate também? As duas ultimate? Bom, ultimate por ultimate A da Mona é muito mais interessante, né? Ultimate por ultimate Vou pegar o da Mona Tá decidido Convidar o personagem Ah, que legal Pô, depois de... Quantos anos? Três, quatro Finalmente os caras acordou, bicho Venha pra casa, Mona Pronto, Mona Peguei a Mona Outra Mona Né, deixa eu ver aqui Pera aí, pera aí, gente Pera aí Me contem aí Qual a pessoa vai se pegar E por quê? Fiquei à vontade aí Será que ficou bem melhor agora? Não sei Tá, tem mais Vestígios da arte O quê que é isso aqui? No palco de baldo Os filhos do Zeco Dá pra eu ir lá? Será já? Dá pra eu ir dar uma olhada E na trânsito rapidinho? Só pra um... Só um... Só um Nick Peek É esse que faz? Nick Peek? Pera aí, pirueta turbo O que é isso aqui? Duração do evento permanente Ah, permanente Isso aqui não precisa me preocupar Dá pra fazer depois Então eu tô pensando Fazer uma live sábado, gente Do Genshin Eu vou ver se eu termino Fontaine in office, pá Eu até quero que vocês comentem E fiquem à vontade Pra me dizer Mas eu até queria fazer Fontaine in office Daí eu fazia Natlan No sábado inteirinho Ou uma parte, pelo menos Ó, dá pra me testar Essas duas personagens aqui Eu quero dar uma olhada Jornada das flores Ganha 500 já De começo Ó, e a melhor Isso eu não começo rápido Aqui, que maravilha Yes Ondas nascentes e retornam Nação das pedras Das pedras Vibrantes E fontes flamigentes Não vai disponível E para... Já dá pra eu ir para a área, já? Acho que... Ó, tem um dragão muito louco Aqui, peraí Devolve esse começo rápido Abrir tal modo de experiência Focada simultaneamente O que que é isso? Para evitar conflitos contra a missão É, perfeito isso mesmo É, porque eu tô ligado Que o Genshin Fica... Tem aquela frescurinha Do tipo Você não pode começar Essa missão Porque o personagem Está lá na cara Do cacete Eu tô ligado Que funciona assim Peraí Deixa eu dar uma olhadinha Rapidinho Nessas personagens aqui É coisa rápida Eu juro pra vocês Coisa... É assim, ó Pimba Coisa rápida Eu só termino esse vídeo Quando eu dou uma olhada E na plan Peraí O que que esse bonequinho faz? Causa dano gel Baseado em sua defesa Ah, campo super turbo É, realmente ele passear Na defesa dela Que mais que ela faz? Onde o gel da Caxima aumenta Ela é DPS? Aumenta dano Ela é pro pirueta Ela é... Essa menina é DPS? É uma DPS gel? Ah, ela tá parecendo Ser uma DPS gel Deixa eu ver a gameplay Que a gameplay é a coisa Mais importante Tem que ver se você gosta Ué Não apareceu os inimigos Pra enfrentar? Tá certo isso? Não, pera Ah, eu imaginei Eu tava deixando isso Eu falei, ué Eu vou ter que subir isso aqui Dessa forma Porque o Genshin Pet É lentão Nesse aspecto, né Não é que nem o... Eita, ela vai no chão também Não é que nem Watering Waves, né Que ele já automaticamente Todos os personagens Já vai Correndo a parada A dáriva da noite eterna Eu posso andar assim Pra sempre? Nossa Interessante Ó, vai adicionando novos Novos coisinhas no jogo Ela fica pra sempre Nesse coisinho Ah, ela fica pulando Eu não sabia Que ela fica pulando Ah, ela saiu Não, pera Volta Ai, que coisa engraçada Que engraçadinha ela Que bonitinha Ah, meu, meu A minha máquina Dá pra deixar ela no chão Batendo também Que bonitinho Eu tô brilhando Esses personagens aqui De Natlan aqui Eles ficam brilhando, né O que é aquela barra Na esquina, inclusive? É a barra de brilhadeira? É uma brilhadeira Deve ser a barra de brilhadeira, né Ai Quantos danos Essa personagens Tira numa Construção alta Com bastante Bem focada em DPS Será não? Será que ela tem um dano Bem alto Assim, pulando Interessante Rapaz Nossa Esse teste De personagens aqui É gigantesco, né Ah, tá Achei que Achei que ele Tava Achei que ele tinha Bugado Ai, eu esqueço Que eu tô sem escudo Quando eu jogava Genshin Eu sempre colocava Algum escudo Na minha personalidade Eu nunca me esquivava Daí Por isso que eu não esquivei ali Eu não tenho o costume De esquivar No Genshin Impact Eu tenho o costume De escudo Que coisa, cara Né, mas eu tô Prendendo fazer uma live No sábado Do Genshin Por que não domingo, Din? Porque sábado É Sábado é folga Daí sábado Tá de boa Eu posso ficar Tranquilinho Fazendo Livezinha Esses são os últimos? Tá, oito de doze Ai Ah Dá pra esquivar Com essa coisinha? Não exatamente Esquivar Mas dá pra ir rápido Eu acho Ai, eu tô morrendo Esse cara Dá escudo, né É isso, né? E aí? Ver outras fases De teste Ah, tá Dá pra eu Deixa eu ver A Mulani O que que essa Mulani faz? Deixa eu ver O que que você faz, Mulani? Ela é rica Ela é rica Ela é Hydro Ah, mas ela é no HP máximo dela Dando de habilidade no HP máximo Essa aqui é de Ponto de Espírito Essa aqui é de Ponto de Espírito 80% de dano crítico Santo Pai Santa Mamãe Ela também Ah, todo personagem de Natan Tem uns negócios loucos Caramba Caramba, só dá uma explosão Bom, a galera do Genshin Que adora fotinha de dano, né Que eles resumem a Que eles resumem a A utilidade de um personagem Eles resumem basicamente Numa foto Talvez eles gostem dessa personagem Caso der pra tirar uma foto Boa de dano, né Só lotar ela de Debuff E o inimigo de debuff E colocar Ela numa situação Na qual ela tem vantagem, né Tipo uma dano Que aumenta danos De personagem de arco E do tipo, né Como que a galera do Genshin Sempre fez, né Sempre que Coloca os personagens Em umas situações Pra ajudar eles A Né Pra tirar as fotinha, né Olha o legado Como que é, né Ah lá 225 mil ali, ó Já dá pra tirar foto Pra colocar em thumbnail Olha que maravilha Que coisa Mas eu não sou um chegado De fazer essas gambineiras Eu faço muito raramente Foto assim É que tipo assim Eu não gosto de resumir A utilidade de um personagem Em uma foto, né Eu gosto de ver o personagem Como um todo, né Principalmente personagens Que são DPS, né Dano por segundo, tá Não dando por screenshot, né Daí eu Daí eu gosto de ver um personagem Como O meu bonequinho Foi pra cá do cacete ali Junta aqui pra mim, mulher A mulher junta, né Caramba, bom Personagem de 4 estrelas Uma coisa que eu sempre gostei Do Genshin Impact É o quão bom É os personagens de 4 estrelas Desse jogo aqui Isso aqui é muito bom Outro em Waves Tá precisando fazer Os personagens de 4 estrelas Legal lá também Não que os personagens de 4 estrelas Atuais lá Não sejam ruim Mas tipo Não tem Quase personagem suporte No 4 estrelas No outro em Waves Parece a maioria Parece que ele peça Sei lá Tá faltando suporte lá Deixa eu dar uma olhada Na Trã Eu queria dar uma olhada Na Trã Onde que fica a Trã? Na Trã Ah, já tô aqui com a coisa da Trã Onde que fica a Trã? Na Trã? 10 mil metros pra lá? Isso Olha lá Cidade d'água Que eu não terminei não Eu tô aqui numa missão Aqui ó A verdade perdida com a chuva Viram? Então eu não fiz Na Trã? Não Não fiz a Fontaine Ah, de Fontaine Eu vou pra Natan? Como que fica a Natan? A Natan fica aqui em cima? Nossa, o mapa tá grande Do Genshin Ah, a Natan fica aqui Puta Mas não dá pra eu ir direto pra Natan Eu vou ter que vir aqui Daí a Pai Mo Vou ficar naquela conversa Mas vamos ver Que eles vão falar aqui Vamos ver rapidinho Que eles vão falar aqui Daí eu vou ver Se eu consigo enxergar Alguma coisa na Trã Antes, né De acabar o vídeo Mas eu dou umas puladas Pra vocês, né Eu dou umas puladas Puta Esse elevador demora Pra chegar Mais rápido, né Pelo amor de Deus Prontinho Eu tô aqui Ué, não tem ninguém Pra me receber aqui Ué Ué Não é possível Eu tô indo Eu tô indo pra Natan E nem sei o que diabos Aconteceu em Fontaine A parte que eu parei É depois de uma De uma Ah, esqueço que o protagonista Do Genji não fala nada É estranho Tô acostumado com os novos Pichai do Da Mihoi Igual que eles pelo menos Falam as vezes, né Principalmente os dos Do Genji Onisílio Que falam direto Eu acho muito legal isso Aqui, como que o nosso Pichai não fala Daí eles fazem A Paimon fala Mais da conta, né Porque ele tem que falar Pros dois Por isso que Fica complicado Né, mas eu tô Numa parte De Fontaine É, depois Logo após Que teve uma Condenação Lá Eu acho que é isso, né Chegou uma Como que é o nome Dela A Furina A Furina Começou a A acusar o moço Lá de De crime Lá Sendo que Nem tinha prova Que o cara Fez crime E tal Inclusive Acho que a Fulina Tão sem tipo Nesse aspecto Ela tão tonta, né Por outro lado Tem um cara Lá Como que é o nome Neuvilete Eu acho Tem um cara De cabelo branco Lá Que ele sim Parece ser o líder Do lugar Aqui, viu Ele sim Parece um Puxamento Interessante Mano Que Ai Que Que zoado Eu Eu tô me despedindo De uma galera Que acabei de conhecer Peraí Furina Eu já volto Já Eu só vou lá Vendo a Natran Coisa rápida Uma viagem Ali Rapidinho Já volto Essa aqui Essa mina Que legal Essa aqui A Clorinda Eu não vi Nada Dela A Furina Até a parte Que eu vi Só é chata Mesmo Não exatamente Chata Ela é meio Engraçada Às vezes Mas ela é Muito tonta Lembrei Eu tô Logo após Essa condenação Do mocinho Lá Que acontece Que eu achei interessante Inclusive Cai uma coisa Assim Na cabeça De um NPC Lá Daí ele morre Morre eu acho Ai eu acho Que ele morre Aí A Furina Simplesmente Começa A culpar O cara Sem prova Nenhuma Daí a gente Tem que fazer Uma investigação Daí a gente Termina a investigação Depois eu começo A sair com Essa loira Aqui Daí essa loira Aqui começa a falar Sobre a história Dela E do pai Dela Que aconteceu Alguma coisa Eu acho Que o pai Dela morreu E daí foi Nessa parte Que eu parei Como que é o seu nome Seu mesmo Návia 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 É uma portagem Que eu já Acho interessante Eu gosto Da návia Como que eu vou Lá Mihoyo Eu só Sobo no barquinho É isso É Tem Alguma forma De fazer Esse barco Funcionar É É É É normal Isso Gente Não É É É É Nisso Que dá Não fazer O Lugar Aqui Eu nem sei Se esse barco Era pra funcionar Tá Tudo bem Não Tudo bem Eu vou Teleportando Tudo bem Tudo bem Aqui ó Será que daqui Eu vou pra cá Eu vou Vou testar Pera aí Mas Mas será que é assim É só chegar lá E pronto Achei que Achei que ia ter uma Mal Achei que Realmente ia ter Um sabe Uma caravana Não sei Sabe Eu achei que ia ter Uma galera Que viajando Junto comigo Vai ter Uma cutscene Sabe Tipo Daí Chegamos Sabe Tipo O fato O fato Da estamina Acabar Enquanto você Não está Numa luta Já começou Eu já comecei Já Mas é que cara Não faz sentido Gastar estamina Quando não está Na luta Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem É que eu já estou Já acostumei Já né A não gastar Estamina Já né Ah Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Aí Daí me dá Um nervoso Tem uma barrinha Aqui de Coisa de mim Ó A música Já mudou Já Tá aparecendo Uma música Nossa O bicho Não morreu Só precisa Música É de África Sei lá Uma coisa Do tipo Ah tá A carne Que eles dão É o mesmo Tipo de carne Que já tinha No jogo Pronto Cheguei Em Fontaine Vocês Espera Eu Só liberar O portal Zinho Ali Só Coisa Rápida Não Vou Esperar Hum Estranha Jornada das flores De glória E dias Flamejantes Tem um Fruto 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 Grão Ué O que aconteceu Derrota Os cães Da fé Ué 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 Eu vim parar Ah tá Ué Nem a paimun Tá sendo dublada Mas é agora Estranhei Achei que o meu jogo Tava sem som Ah é Vai ter um negócio De pokémon Na plana É agora que eu lembrei É Na verdade Não é pokémon Pelo visto Não é pelo visto A gente vira Bicho Aqui Ah que bonitinho Esse Essa nação Aqui com esses Bichinhos Aí Ah Jim Mas não é muito infantil Ah cara O Genshin Sempre foi Meio infantil Não Genshin Pra mim Pra mim É claro Pra mim Genshin Sempre foi um jogo Mais infantil Assim Mais Friendly Mais bonitinho Mais fofo Então pra mim Tá Tá O Correto Na verdade E olha Que eu sou Uma pessoa Que gosta Mais de Coisas Dark Etc Mas eu Entendo Que Genshin É um jogo Mais fofinho Né Então pra mim Tá certinho É pra mim Né Pera Eu preciso Eu tenho que dar nome Regras Que eu sou Sobre Que Se não Você vai Para dar Meio Acorda Pelo Ação Espera Dá pra eu dar nome Pra ele Ah Você vai ser O Mengo Que dói Bonitinho Você vai ser O Mengo De Mengo Certo Isso Vamos chamá-la Assim Yes Tá Agora o Mengo Tá aqui Com a gente Aqui Ele tem Cara de Mengo Entendeu Gente Ah Pô Acho que é isso Então Eu vou Eu só vou ver Umas coisinhas Aqui Mas pra vocês Têm gostado Do vídeo Eu vou fazer Uma live Do Genshin Pet Na tram Proamente Sábado Proamente Sábado Aqui no Youtube Mesmo Sábado Aqui no Youtube Eu mando Youtube Avisar Vocês Eu sempre Coloco O horário Zinho Daí Aparece O Né Eu mando Avisar Vocês Daí Eu dou Uma olhada Mais É bom É bom Eu preciso ler A mecânica Eu gosto de ler Certinho Eu sei que a galera Do Genshin Às vezes Eu tenho Preguiça De ler As coisas Mas eu Tenho Que ler Mango Sai do lugar Estranho Mango Vambora Ah Voltamos Pra cá Olha Pera Dá pra eu Evocar O Mango Peraí Só Uma coisa Rápida Só pra eu Ver Mango Ah Dá pra Editar o nome De novo Não O nome dele É Mango Mesmo Pera Deixa eu Só Deixa eu Só Abrir o mapa Ali Só Deixa eu Desfiar Da Quest Principal Só Quero abrir o mapa Coisa rápida Só Peraí Não 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 Peraí A gente Já Veja Calma Aí Só Abrir o mapa Só Coisa Rápida É Que Eu Não Sei Eu Não Sei Vocês Mas Me incomoda Me incomoda Me incomoda Muito O mapa Não tá Liberado Me dá Uma coisa É tipo Bagunça Eu também Não gosto De bagunça Também Pra mim Tem que As coisas Tem que Tá organizada Se não Me dá Coisa Também Né Né Então Então O mapa Não Está O mapa Não Está Aberto Aqui Me dá Coisa Peraí É Realmente É Bem De Tribal Mesmo Né Olha Galera Aqui Rapaz Do Céu Olha Lá Tem Um DJ Ali Ei Opa Peraí Isso Aqui Dá Dano Ah Não Dá Dano Não Caramba Que Interessante Mas A gente Começa A dançar Um Ó O Mengo Ali Mas É o Mengo Da Garota Aí Peraí Muito Muito Bom Black Power Muito Louco Ali Ó Alpaca Né Eu Acho Alpaca É Bem Tribal Aqui Peraí Estou Chegando Já Aqui Yes Isso Libera Para Mim Liberou Uma Partinha Mas Já Me Dá Um Já 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 Me Dá Eu Eu Deveria Pegar Novo Elemento Agora Eu Acho Eu Não Lembro Ah Eu Não Peguei Eu Não Peguei Elemento Pyro Bom Paramos Aqui Então O Vídeo Nessa Cena Bastante Bonita Aqui Que Me Lembra Rei Leão Ele é Um Bicho Então Dinossauro Ali Enfim Espero Você Gostado Achei Bem Bonitinho Natal Aqui Né É Claro Que Estou Bem No Começo Né E Aqui É Só O Início De Natal Né Vai Lançar Outros Mapas Né Gostei Dos Puxar Natal Também Só Não Entendi Muito Bem Como Que Funciona Aquela Mina Lá Da Água Lá Né O Especial Dela Mas De Resto Vai Ser Bem Interessante Mas É Isso Aí Falou Para Vocês Sábado Provavelmente Vou Fazer Uma Live Para Dar Uma Olhada Na Tram Melhor Quem Quiser Fica A Vontade Para Assistir Mais Brigadão Tchau Tchau Se inscreve No Canal De Like Brigadão Tchau 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 Tchau